Galerinha, galerinha, acabei de sair aqui do posto fiscal, gente Passar agora, a divisa Mato Grosso do Sul, São Paulo Já vou parar também ali em cima Como pra mim desligar a câmera, eu tenho que parar o caminhão Por isso que eu tô filmando um pouco a estrada assim, sabe? Porque tá no suporte E daí dá muito trabalho, porque às vezes fica uma hora ligado, né? Que eu também não posso ficar parando o caminhão toda hora, esses rintinhos O óleo do jeito que tá, cada arrancada é R$100 que a gente deixa pra trás Então, tem que ter economia Olha que lindo Muita gente lá do Sul vem pescar, quem sabe? Muitas pessoas fazem excursão e vem pescar nesses rios aqui do Mato Grosso do Sul Aqui é Bataguaçu, divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo Olha a lindeza Então, indo aí pra nossa casa, né? Descarregamento Florianópolis, Flarelo Pra depois ir lá buscar o meu caminhãozinho Caminhãozão Nome ainda pra ele, eu não sei quem eu vou botar Vocês não me impressionam, hein, com o nome Porque o nome pra mim tem que ser algo especial, né? Tem que vir na cabeça e eu achar parecido Então, não consigo assim pensar Ah, é um buraco Passar pra cá Tem que ter uns carros ali pra acostamento, né? Estão pescando Meio que é proibido pescar em cima da ponte, né? Muito perigoso Olha aí, gente É o marzão, né? É o marzão Meu Deus E é de água doce, tá? Não é rio de água sagrada Aqui é rio de água doce Se eu não me engano, esse aqui desembota lá no Foz do Iguaçu, eu acho Que vem na Amazônia Eu acho que esse aqui é o maior de todos Ó, Kaique, bora pro Júvido Vou achar o PX Falar em PX, né, gente? Vou ter que comprar outro pro meu caminhão Instalar tudo de novo PX novo Comprar em T, na PPT Passar o cabo grosso Porque o meu PX, todos eles Todos os caminhões são cabo grosso Que dá de ver longe, né? Num apuros, vamos supor Se eu ficar a 100km de estrada de chama Atolada, alguma coisa A única comunicação com a teria seria o PX Pra vocês verem como é importante Então eu vou ter que comprar outro Nem sei como é que eu vou fazer Tanta coisa que eu tenho que comprar Que, meu Deus Não sei nem por onde eu começo Tá balançando um pouco a câmera Mas é que a estrada tá um pouquinho Tcham Vocês gostam de pescar, seus lindinhos? Eu gosto Agora é da outra viagem Se der, eu vou trazer minha varinha Se eu for carregar algum lugar Que tenha rio Da, eu vou parar Tem tudo lá em casa As coisinhas Quando eu ia muito lá Pra Corumbá Eu sempre parava Só que faz tempo Que eu não vou pra lá Lá tem bastante rio Assim, lugar de parar caminhão Sabe? Porque vamos supor Aqui dentro O rio Mas não tem lugar onde parar Daí é complicado Aí tem que deixar o caminhão longe Deixar o caminhão sozinho Já é perigoso Então tem que ser um rio Que tenha abertura, né? Pra parar a carreta, né? Não só o carro Aí se eu achar É bom sempre tacar a varinha aqui dentro Porque o dia que estiver passando Aí a gente para A gente nunca sabe, né? Sempre tem uma novidade Cada viagem Olha aí Já faz uns 4 minutos Que eu estou gravando Só passando em cima da ponte Olha como é um rio grande, né? E de água doce, né? Isso que é bonito Várias espécies de peixe E vamos nessa, né? Devagarzinho a gente chega lá Hoje eu acho que eu vou dormir Lá na divisa de São Paulo Com o Paraná Então hoje eu atravesso O estado de São Paulo inteiro Agora eu estou entrando, né? No interior de São Paulo Saindo do Mato Grosso do Sul Agora é meio dia Aí eu atravesso durante a tarde Todo São Paulo E vou dormir na fronteira De São Paulo Com o Paraná Que aí já é no comecinho da noite Tem um pouco de vento O mar está... O mar não, né? Rio E um pouquinho agitadinho E vamos seguindo por aí Por aqui Quase saindo ali, né? Daí ali no posto Vou comprar uma água Porque no posto dos carros Eu tinha que vender E daí já aproveito Para desligar o celular E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.